Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels e eu ia dizer pra vocês que a gente tá nesse clima aqui mais escurinho pra ficar uma coisa meio Halloween, só que não ficou nada escuro eu não tô com a lâmpada aqui do teto acesa, só tô com a luminária aqui na frente e não tá escuro como eu queria que ficasse eu queria que no fundo ficasse bem mais escuro e aqui mais claro só que claramente não deu muito certo mas o que importa é que esse climinha, esse vídeo é pra recomendar pra vocês o livro A Chama de Amber que eu acho que é um livro ótimo pra ler agora no Halloween eu li esse livro agora durante a maratona literária de Halloween ele tava na minha tibiar e ele é sobre A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e eu me apaixonei por esse livro se você quiser saber mais então, já se inscreve aqui no canal clica no botão ali embaixo, inscreva-se, ative o sininho e também já curta esse vídeo, já clique ali embaixo em gostei pra ajudar com que ele seja divulgado pra mais pessoas a gente tá com a campanha aqui Luck Fischels 10k pra gente atingir 10 mil inscritos até o final do ano então eu conto com a ajuda de você que tá assistindo esse vídeo pra compartilhar ele nas suas redes sociais pra que mais gente conheça o canal Luck Fischels e se você quiser comprar esse livro, ou qualquer livro ou qualquer coisa de qualquer departamento na Amazon o meu link da Amazon, o meu link patrocinado tá ali embaixo na descrição do vídeo comprando por esse link, você não tem nenhum acréscimo na sua compra e você me ajuda muito porque eu vou ganhar uma pequena comissãozinha e pra mim isso faz muita, muita diferença no final do mês e se você curte muito aqui o meu trabalho nós temos agora um projetinho no Catarse um projetinho de apoio mensal onde você pode me apoiar financeiramente a partir de 5 reais e cada nível de assinatura você tem alguns benefícios como receber conteúdo antecipadamente alguns freebies, leitura conjunta e outras coisas bem legais então se você quiser e puder, considere ser um apoiador do canal avisa os dados, então bora falar de A Chama de Ember como eu falei no início do vídeo então esse é um livro que vai contar a história da lenda lá do Cavaleiro Sem Cabeça só que ela é meio que recontada aqui pela Colin Hook a autora de A Chama de Ember é a mesma de A Maldição do Tigre que eu ainda não li infelizmente e agora que eu percebi que as duas capas são metalizadas agora eu quero muito ler que eu tô bem curioso sobre essa mitologia aqui que todo mundo fala que é muito boa também em A Chama de Ember então nós temos o Jack que é lá da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e ele guarda uma encruzilhada entre o nosso mundo e o outro mundo a gente tem aqui o nosso mundo, que é o nosso mundo normal só que ele é mais naquela época medieval, assim e o outro mundo ele é mais tecnológico ele é mais avançado só que ele é avançado num sentido mais steampunk, assim eles tem máquinas lá, tem dirigíveis e tudo funciona nesse outro mundo com luz de bruxaria que é como se fosse a energia das bruxas só que é muito tempo atrás desde que o senhor do outro mundo e a bruxa esposa dele estão tomando conta de lá muitas bruxas, assim, na verdade a maioria delas fugiu de lá, veio pro nosso mundo, né pro mundo mortal e a luz de bruxaria tá muito escassa e é onde o senhor do outro mundo quer muito encontrar essa bruxa aqui e vai ser a nossa protagonista que é a Ember aqui de A Chama de Ember a Ember mora na cidade de Hallowell que é a mesma cidade onde tem a encruzilhada do Jack que é esse da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça o Jack então tem uma abóbora e dentro da abóbora tem a centelha da alma dele então a abóbora vai flutuando por onde ele vai ela é meio que um pouquinho temperamental, assim então ela é um personagem, sabe ela é um personagem bem legal, inclusive e essa abóbora aqui eu fiz de biscuit então eu só queria mostrar ela pra vocês aqui no vídeo eu fiz essa e fiz essa piquitinha aqui também olha só, gente enfim, eu fiz de biscuit eu adorei elas apareceram já algumas vezes nas minhas fotos se você não me segue no Instagram ainda vai lá seguir é arroba luckfishers meu Twitter e meu Instagram eu sempre posto conteúdos extras aqui do canal lá pra vocês então já tem foto falando da Chama de Ember lá uma resenha enfim, tem fotos com essas abóboras bem bonitinhas lá então não deixa de me seguir mas voltando ao assunto o Jack é um personagem que ele é um pouco misterioso em alguns momentos e ele é um personagem muito bem desenvolvido é um personagem que ele tem várias camadas e eu gostei bastante disso já a Ember, ela é uma bruxa só que ela é adolescente a bruxinha adolescente Sabrina aprendia de feiticeira e por ela ser adolescente ter apenas 17 anos ela tem algumas atitudes assim meio bobas e meio irritantes em alguns momentos só que apesar do livro levar o nome dela ela não é tanto o foco principal do livro tem romance no livro tem até um quadrado amoroso ali só que também não é o foco o foco é toda a história mesmo do Jack essa mitologia do Jack de ele ser um lanterna de proteger a encruzilhada da cidade de Hallowell ali onde a Ember mora e ela decide que ela quer ir pro outro mundo assim que ela conhece o Jack ela quer conhecer esse outro mundo quer conhecer as coisas de lá e ela é levada pra lá por um vampiro que é o Dev e aí as aventuras dela começam nesse outro mundo e a partir daí o livro é muito, muito, muito legal muito divertido acontece tanta coisa legal nesse livro gente, tanta coisa engraçada a gente tem a presença aqui do Dr. Frank Stein a gente tem uma parte do livro inspirada em A Ilha do Dr. Morial eu não sei se pronuncia Morial, Moru enfim, mas que tem até aquele livro A Ilha do Dr. Morial a gente tem personagens aqui bem inteligentes, cientistas a gente tem várias tramas pessoas querendo umas passar por cima das outras tentando enganar então a gente tem muita questão de personagens se conhecendo a gente tem os personagens lidando com os outros com as suas fraquezas, seus medos e eu gostei muito dessa história e ela me trouxe uma experiência muito boa que eu conseguia sentir aquela sensação de Halloween dos filmes de Halloween que a gente tá acostumado a ver e durante a leitura eu pude sentir até os cheiros daqui sabe, porque tem várias comidas tanto no outro mundo quanto aqui que tem canela que tem chocolate doce de abóbora tem várias coisas assim que fazem a gente ficar com vontade de comer aquilo sabe, uma torta de maçã com canela essa é a sensação que me deu lendo o livro eu acho que isso foi um dos motivos que eu mais gostei tanto por sentir os cheiros e meio que os gostos aqui mas também por sentir os personagens sentir a personalidade dele sabe, cada personagem tem muita personalidade a única coisa que eu senti um pouco de dificuldade aqui é porque esse livro tem uma narrativa onipresente então a cada parágrafo meio que muda o ponto de vista pode ser que mude ou pode ser que não sabe, depende muito de como tá a história pode ser que um personagem narre muitas páginas mas dali um parágrafo ou dois pode ser que mude pela perspectiva de outro que tá junto na cena sabe então isso é uma dualidade que ao mesmo tempo que me incomodou foi bom porque a gente conseguia entender o que é que cada personagem tava sentindo e pensando referente a ação de outros personagens naquela cena que tava acontecendo e eu recomendo demais esse livro pra quem gosta de fantasia pra quem tá procurando um livro legal de Halloween pra ler e ele é uma fantasia de livro único isso que é o mais incrível o livro realmente tem começo, meio e fim tudo que começa aqui todos os plots são resolvidos tudo, tudo, tudo é resolvido então a gente não tem nenhum gancho aqui realmente é uma fantasia de livro único de 330 páginas mais ou menos e eu gostei demais dessa leitura gente, eu dei 5 estrelas pra esse livro eu favoritei ele e eu acho que eu vou reler ele no próximo Halloween não sei, mas eu já tô com saudadezinha depois que eu terminei esse livro eu fui ver o filme do Tim Burton a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça também conhecida como Sleep Hollow e até meio que voltei a assistir aquela série de TV Sleep Hollow que é a lenda do Sleep Hollow só que ela não é narrada pelo Cavaleiro Sem Cabeça o protagonista lá é o Icabod que conhece o Cavaleiro Sem Cabeça mas eu não vou entrar nesses detalhes aí porque senão vai bugar a cabeça de vocês mas o que eu quero dizer pra vocês então é que eu realmente gostei muito desse livro e recomendo demais e lembrando que se você tiver interesse em comprar ele na Amazon vou deixar o link ali embaixo também o meu link geral caso você queira comprar qualquer coisa na Amazon e se você quiser e puder também me apoiar lá no Catarse também vai ser muito bem-vindo ao nosso grupinho de leitura e vai ser muito legal a gente vai fazer a nossa primeira leitura conjunta já tá rodando aí os livros pra votação pro pessoal que apoia o Catarse então tá muito legal muito divertido outra forma também de me apoiar se você não pode financeiramente agora é você se inscrever nesse canal pra gente atingir a nossa meta de 10 mil inscritos até o final do ano ativar o sininho também pra receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui não esqueça por favor de antes de fechar esse vídeo curtir ele e clicar ali embaixo em gostei isso vai ajudar com que o YouTube divulgue ele pra mais pessoas vai fazer com que ele seja recomendado pra mais pessoas sabe lá na abinha nossa de início do YouTube ele vai aparecer lá naquela parte dos recomendados pra mais pessoas então isso ajuda muito 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 meu trabalho aqui no YouTube você já leu A Chama de Amber? você tem algum livro de Halloween pra recomendar pra mim ou pra recomendar pro pessoal? deixa ali embaixo nos comentários e vamos conversar por ali e se você quiser também continuar conversando comigo vendo as atualizações aqui do canal não esqueça de me seguir no meu Instagram e no meu Twitter que são sempre tô postando conteúdo por lá também eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo tchau